Cuidado meu amor, vai cair não hein, tem uma tropeçada aí, tem que querer, então mano, a situação é o seguinte, uns planejamentos aí, tá ligado, é, contratei um engenheiro lá, aquele banco central, tá ligado, tô ligado, e eu consegui mano, com 13 pedreiros aí do bom, e o engenheiro fazer um túnel aí, lá naquele banco central, eita porra, bagulho da hora mano, e aí, o que acontece irmão, é, a gente teve um custo lá né, pra fazer isso e tudo, mas aí mano, é, eu não queria ficar com esse custo sozinho, entendeu, eu queria saber se alguém poderia ajudar, e a situação é o seguinte, eu vou explicar pra vocês como é a situação, é um túnel, certo, é, num local um pouquinho longe do banco central, você entra nele, é um local discreto, dá pra ir lá de boa, onde, você, vai dar, vai tá dentro do, 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 do cofre do banco central, ah, é tipo assim, é uma, tipo, vamos botar assim, uma casa, é, a gente compra uma casa, cava um túnel dentro de uma casa, vai sair lá no banco central, então você tem esse local aí, tem esse local, e esse local é o seguinte, é, é, se caso você tiver interesse né, é, vocês vão ver que tem computadores lá, porque é o seguinte, a gente colocou nas câmeras de segurança lá no, no banco central, o loop infinito, de que tá tudo ok, então tu vai poder entrar lá, não vai ter BO de polícia chegar no momento, entendeu, tem, só na hora que vocês meterem a mão lá na grana, vai ter o BO, lá é o seguinte mano, então tipo assim, dá pra ir lá nesse local olhar lá, dá pra gente ir lá agora, que não vai ter BO nenhum, tá ligado, vai ter BO nenhum, e aí é o seguinte, é, não, mas aí o valor depois, depois você, se não tiver pago, é coisa baixa, é só pra ajuda de custo mesmo, porque é o seguinte, os 13 caras aqui, que fez o serviço aí, não pode ficar vivo, entendeu, é, exatamente, aí eles foram pro caralho lá, aí, aí é só que a grana foi pra família deles, entendeu, entendi, aí se quiserem dar uma olhada aí, se vocês tiverem interesse e tal, a moça tá grávida aqui, é, tá, tá grávida, sim, sim, legal, quantos meses? Tá quase dois, né mano, é, acho que tá pra três já, três? É, três? Eu acho, na verdade eu não sei, tem que saber amanhã com o exame, é, exatamente, a gente vai ver o exame aí, deve ter dez aí dentro, tomara, é, deve sim, então mano, e se vocês tiverem interesse aí, aí assim, ajuda de custo, né, que é, ah, outra coisa, a gente já deu uma mexida lá pra ver, né, é, é dois milhão e setecentos, dois mil, duas mil e setecentos o bancão, ó, dois mil e setecentos, é, a gente tem que planejar esse banco aí. Você, é o seguinte, e esse, esse servidor que eu coloquei lá também, ele já hackeia o, 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 o sistema do banco, você só vai precisar da chave que vocês tem aí mesmo, mete a chave lá nas caixinhas, ó, pá, 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 já é. Pode crer. Se quiserem ir lá, mano, é só nós ir lá, velho. Dá pra ir lá, dá uma olhada? Dá, dá pra ir lá, dá pra ir lá, dá pra ir lá. Não sei lá. Tem que ir armado, entendeu? Então. Não, não, eu acho que, não, acho que dá pra ir, tá legal? Dá pra ir lá, não dá? Dá pra ir, dá pra ir de boa. É, pô, tem que ir, pô, tem que ir armado, entendeu? Eu vou, eu vou armado. Você vai? Beleza. Vou armado. Fechou. Vai nós três, vai, então. Aquele carro ali é teu? Aquele ali é meu, vamos naquele ali mesmo. É, vambora então. Agora sim, eu, 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 piloto não, velho, que eu sou a desgraça, velho. Eu piloto, eu, piloto. Fechou, então. Bora lá, então. Bora, bora, bora. Rapazinha, a dia não tem uma vaga aí, não, pai, certo? Porra, pô, aquele não, irmão. Aqueles caras ali, ó. É que esse cara aí, ó, fala com ele aí que ele pode te ajudar, irmão. Ele tá doido pra te ajudar, ele falou. É. Ó, onde eu marquei? Tem mais ou menos um estacionamentozinho aí, tá vendo? Demorou. Deixa eu ver mais ou menos, esse aqui é pra tentar fugir da... Isso. Resolve aí, Nari. Acho que aqui não vai ter muita polícia. Caralho, tombaram um caminhão bonito ali, velho. Putz, você vir os coxas, vai ser foda. Você vir os coxas, mano, tem que estar na vaga, se não der, tu desce e rasga. Como, irmão? Minha esposa que tá grávida, caralho. Ah, é mesmo? Isso, velho. Desculpa, eu tinha esquecido. Caralho. Não, eu tô ferrado. Eu tô aqui. Eu vou tomar uma cana do caralho. Ah, vai pegar lá. Vou tentar dar uma furra. Aqui, aqui, aqui. Ó, é esse estacionamentozinho aí, você... Não, isso. Nesse aí você entra. Isso, isso, isso. Aí vira à direita aí, ó. Vira à direita aí, deixando esse ponto cego aqui, ó. Aqui, né? É uma parada que eu aconselho, tá ligado? Se vocês quiserem aí, sempre deixar os veículos aqui ou então ali embaixo. Vocês aí, depois vocês vêm com a rapazela de vocês e pesquisam o local, tá ligado? Pode crer, pode crer. Vem, irmão. Vem. Consegue correr devagarzinho? Uhum. Vai, vai, vai. Devagarzinho, que senão ela vai cansar aqui. Peraí, segura um pouquinho. Vamos atravessar correndo aqui, gente. É, deixa ela dar uma descansada, deixa ela dar uma descansada, que ela tem 10 aqui dentro da barriga dela. Tô querendo. Tem 10 aí. Peraí. Bora. Não tô cansada, tô bem. Não já, hein, não já, hein, amor. Tá. Tá bom, amor? Pode ir? Sim. Pode, bora, bora, bora. Bora, 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 bora. Caralho, é difícil correr. É, aí, aí, aí. É o seguinte, ó, pessoal. Sim, sim. Aqui é o local, tá ligado? Essas caixas aqui é tudo de... pra o pessoal pensar que é uma empresa e tal. Ah, pode crer. Olha aqui, ó. Aqui é pra pintar carro, né? Os servidores aqui, é o que eu falei lá na parada, tá ligado? Certo. Eles fazem com o quê? A câmera lá fique com loop infinito, então a gente vai entrar lá. Vai tá de boa. Tá ligado? Faz com que também o sistema de segurança não detecte a gente entrando, só se a gente tentar abrir alguma gavetinha lá. Vamos mais pra frente aqui pra fechar esse negócio. Vambora. E é o seguinte, chega aí, mano. Tá com silenciada aí, né? Deixa eu colocar. A silenciada não chama a atenção delas, não? Então, eu testei aí, mano, e não veio polícia com silêncio. A gente já abriu isso aqui diversas vezes até pra tá continuando o serviço, entendeu? Ah, tá aqui embaixo, aqui? Isso, debaixo desse cheiro aí, ó. Tu vai dar uns pipoca aí pra rasgar esse papelão aí pra gente descer, né? Pode dar uns tiros? Já testou com porrete alguma coisa sem sentir? Então, com porrete eu testei. Com porrete eu testei e não dá. Os coxas tá aqui perto, hein? Aí, aí. Quebrou não? Quebrou? Não. Quebrou não? Não. Só mais uns tiros, ó. Quebrou, quebrou. Quebrou? Nossa, um buraco. Pera aí, eu aí. Vem aqui, meu amor. Devagar, tá? Tá. Tem uma escada aqui, ó. Calma, deixa eu descer primeiro. Caralho, velho. Olha isso aqui, velho. Eita, porra. Caralho, tipo o Pablo Escobar, né, velho? É. Ó. Aí, a situação aqui é o seguinte. Não tem perigo disso daqui de coisar? Desmoronar? É. Não, tá sustentado tudo com madeira, pau-brasil, ó. Entendi. É, pau-brasil é forte. Eu ia contar essa assombração pra vocês, bicha. Apois não puxaram meu pé aqui, velho? Caralho, é forte, velho. Então eu ia falar, pô. Deve ser os 13 pedreiros. Os 13 pedreiros, eles estão aqui, enterrados aqui, ó. Nessas paredes aí, entendeu? Aí vocês podem ser que ouçam gritos aí, mas não se preocupa, não. É só assombração. Ah, pô. Ela nem tem medo disso, não. Ela só tá voltando. Só tá voltando. Tá forte? É mentira, é mentira. É mentira, velho, é mentira. É só pra parar de ficar mais sinistro, é mentira, é mentira. É, velho. Não, eu não quero. Vem. Tô com medo. Eu sei, mas velho, não vai ter nada aqui, não. Se deu, eu dou tiro no pedreiro, pô. É iluminado aqui, tá ligado? É. Nossa, se eu não tivesse, eu nem aqui tava. Exatamente. Ai, agora eu me lembrei, eu cheguei a arrepiar aqui. Paz, é grande o local aqui. Dá pra passar até uma moto aqui dentro. Dá pra passar uma motinha, pô. Aqui. Já pensou não? Dá pra ouvir? Não, é lá de cima, né? É antiacústico aqui, entendeu? É antiacústico. Pensou eu botar uma motinha aqui embaixo pro cara ir e voltar? Rápido. Ó, aí é o seguinte, meu irmão. Aqui, você consegue tá com... Se tiver com... É porque assim, ali é só gesso, entendeu? Ali não é parede, não. Ali é gesso. Ali a galera fez só gesso. Aí, qual a importância das câmeras tá em loop infinito? Porque a gente vai quebrar a linha e entrar, mas lá pro pessoal da segurança vai tá tudo normal, tá ligado? Dá uns pipoquinhos aí, né? Dá um giro aqui? Isso, aí na sua frente aí. Isso. Eita, porra. Conseguiu ver, amor? Não, dá lima. Calma, calma. Aê. Abre. Eita. Caralho, doidão. Já vai chegar porque eu acho que ela ali não consegue me ouvir, não. Vai. Aqui é o Todd, rapaziada. Aqui é onde vocês vão fazer... Vão forrar, entendeu? Entendi. É o seguinte, ó. Aí vocês têm que prestar atenção nisso aqui, ó. Se vocês vão trazer a rapaziada por aqui, por aqui, tem que tá um aqui, olhando toda a movimentação. O que acontece? Ó. Eita. Abriu aqui, entendeu? Abriu. Abriu. Mas se todo mundo, que nem, se a gente for aí pra frente, F, vai fechar essa porta aqui, ninguém volta, mano. Eita, cara. Então volta, meu amor. Vem. É. Então sempre tem que ficar... Ah, sempre tem um aqui pra poder abrir, né? O cara do malote aqui, ó. O cara que vai meter as chaves, tá ligado? Sei, sei. É o que vai ficar aqui e vai ficar em comunicação. E aí, rapaziada? Como tá a situação e tal e tal? Entendi. Você viu que vai dar ruim, meu irmão? Chama todo mundo pra cá. E fecha. Tranca aqui, deixa os polícias de xereca lá, mano, e sai fora. Caralho, aí eu gostei. Tá ligado? Caralho, aqui ficou top. E aí, é perna pra quem te quer. Aí vocês vão deixar o veículo numa localização legal lá. Certo. Entendeu? E aí, meu irmão, você sai com a moeda que, porra, se der aí 2 milhão e meio, 2 milhão tem 700, porra, dá pra forrar uma moeda legal, não dá não? Ah, e aí o dinheirinho é o que? É limpinho? Não, não. Aí vocês tem que ligar pra lá, ó. Ah, entendi. Exato. Tá ligado? Exato. É isso, rapaziada. Porra, é uma parada que dá pra vocês organizar e fazer, tá ligado? Nossa senhora, porra. E aqui tem muita coisa pra pegar, hein? Tem, tem. Que massa aqui. Tem muita grana aqui. Aqui tem joia, tem a porra toda, ó. Caralho. E tá tendo loop lá, né? Não tá sabendo que a gente tá aqui, não, né? Ninguém sabe que a gente tá aqui, tá ligado? A gente tá literalmente dentro do cofre. E você acha que eu posso vir com quantas cabeças aqui dentro? Então, ó, entre 8 e 14, mano. Eita, caralho. Aí sim, velho. Entre 8 e 14, vocês podem vir aqui e fazer a festa, mano. Fazer a festa. Nossa senhora. Fazer a festa. Porque pode ser que vocês vão tá saindo aqui. Na hora que sair lá, vai tá a polícia na P2 ali, meio recuado. Aí, meu irmão, pode ser que veja o movimento de vocês, tá ligado? Pode crer. E aqui é o seguinte, ó. A gente pode sair aqui, que vai vir um funcionário meu aí e vai tapar isso aí daqui a pouco, tá ligado? Nossa, agora que eu peguei a visão. Você lembra que a gente tava ali com o carro nosso, o Linha Amarelo? E o velho foi lá perguntar e ele falou, ah, tá tendo banco central. Só que os caras estavam lá na casa do caralho. Sim. Eu acho que eles estavam procurando pra onde os caras iam sair, não? Então, pode ser, velho. Nossa, eu acho que é isso, velho. O, 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 o irmão lá de Cuba lá, mano, já, já visitou aqui hoje. Então foi nesse horário aí mesmo. Então foi, deve ter sido eles. Ô, vida. Eu. Nossa, o filho conta como uma pessoa pra roubar ou não? Não, ele não vai tá arrumado, né? É, então eu acho que... E aí, logicamente que você também não vai tá aqui. Ai, mas eu sou a melhor de bala. É, bala. Até para, você vai tá aqui, você já é grávida aqui dentro. Ah. Você só tá agora, filho. Pô, mas ficou da hora a parada. Ficou top isso aqui, hein? Tomaço. Nossa senhora, velho. 2 milhões e 700 é grana, hein? Porra, é uma moeda, hein, velho. Tomara que os coxas não descubram esse local aqui, onde a gente vai sair. É, então, mano, por enquanto, eu... Que eu saiba assim, que eu já rodei por aqui e tal, mano, por enquanto não teve movimentação nenhuma aí das nossas camas de segurança de ver coxa por aqui, tá ligado? Eles passam ali pela frente, lá do Banco Central, que corre com um lado e com o outro, mas pra vir pra cá, não. E outra coisa, que nem... Vocês quebraram, né? É. Olha só. Aí tem um sistema aqui de repou o papelão, entendeu? Ah, pode ir. Então, vamos supor que vocês estão aqui, os polícias não vão ver, os polícias não vão ver, os polícias não vão ver, os cheireiros e vão falar. Ah, ninguém fica dando tiro no chão também, né? É. Você viu que o coxa vai chegar, caralho, tem que dar um tiro aqui, não vai. É, aí é foda. Aí é foda, né? Eu acho que pode correr esse risco. Eu sei querer, deu um tiro no chão quebrou. Ah, tem que querer. Tem, tem, tem computador, o cara era quadro, o filho, os cara tira logo ali no lixo. Aí é foda. Aí eu gostei, hein? Aí é que eu peço ajudinha de custa aí, tá ligado? Sim, dá um papo. Com 500 mil aí pra tá ajudando a pagar aí os familiares desfinados aí e tudo. Pode crer. Dá um salve em nós aí, até na lavagem lá mesmo a gente já desconta. Tranquilo, é? Na próxima vez que a gente for lavar com você, tô juntando lá. Ou então, mano, se a gente quiser, vocês vêm aqui e aí se der bom, você já dá o salve, tá ligado? É, tem esse papo também, né? É, quando ela puder correr, dá o salve que a gente tem que dar uma carreirinha aqui, tá? É. Pra dar a rodovia. Então, vamos embora, tá descansada? Aham. Essa, agora é essa. 3, 3, 1, vambora. Ah, aí depois, mano, vocês dão uma olhada nos locais. Tem um local ali embaixo pra colocar carro. Sim, é, não, eu vou dar uma estudada a mais pra saber por onde eu posso deixar os carros. Carioca ali, né? Caralho, mano. Pensei que... Aonde, doidão? Ali na frente ali. Vamos ver se é carioca mesmo. Ai, carioca lá em cima, é? É, lá em cima. Leva porque mereceu. Caralho, que lugar da hora, véi. Porra, gostei, hein? É, a gente vai ter que dar uma olhadinha melhor, tipo assim, pra... Meu Deus do céu, velho. Local deixar carro. Isso, uma hora vocês vêm de boa pra estudar o local de fora aí, pra ver onde você deixa as paradas aí. Sim, irmão. Caralho, essa carro aí foi boa, hein? Aí depois, lá na próxima lá, eu já apago essa daí. Tranquilo, mano. Tranquilo, irmão. Vou assustar lá no corre, beleza? Valeu, valeu pela dica aí. E é nóis, qualquer coisa liga nóis. Fala, pagodeiro. Tem uma aqui perto da antiga loja. O velho deu uma tacada em mim, véi. Arrancou a minha vida toda e deu uma tacada em mim. Tá ligado que... Olheiro, olheiro, morreu. Aí é foda. Esse véi tá meio doido, hein? Tem que tomar gadernal os caras aí, porra. Nossa, cara. Alguém sabe onde que vem de gadernal pra dar esse véi? Tá dando tacão de beijo em todo mundo, porra. Não fica perto dele, não, porque senão ele dá até não ser. Ah, eu tô arrumado, né? Acho que ele não é meio tão doido assim, não. Você vai pegar as loja e já vai botar na mão deles, tá ligado? Pega 10 e bota, ó, toma. Só volta quando terminar. Vai no outro. Toma, só volta quando terminar. Recusou? Dá um tiro na cabeça, acabou, porra. Cocudo, que eu te falei aquele dia que tu tem que ter voz ativa. Tu entregou o bagulho pro cara e falou assim, irmão, vai ali. Ah, mas não sei o que. Irmão, é agora. Eu tô mandando, eu não tô pedindo. Mete o pé. Ó, você tem que entender que isso aqui não é empresa, não, porra. Exato. Que é o crime. Se o cara não fizer, a bala na cabeça dele, acabou, porra. Eu e teu pai não estamos aqui. Tu tem total direito de tomar a frente da situação. Qualquer um, tirando eu, tio Jotinho e vocês dois, certo? Qualquer um, todo mundo sabe que vocês são gerentes. Se eu falar pro Zé, por exemplo, que vocês gostam disso, se eu falar pro Zé, ele finge cagar pra mim. Ele não vai cagar, ele faz. Ele não vai, sabe por quê? Porque o Zé resenha pra caramba, mas ele faz o bagulho direitinho. Mas se quiser. Daí já deu pra ver. Tirando o Zé, que é o Prada, que também tá demonstrando serviço. Soneca de boa, sódio. Os cara tá aqui, não é pra ficar parado, não, porra. O que que tu acha que teu pai ia fazer se chegasse ali com a Loki e falasse assim, meu irmão, vai roubar, vai levantar dinheiro pra favela, etc, e tal. E o cara fosse rosnar, falar, ah, mas... Não, não, quero não. Ah, tá, então descansa aí, irmão. Depois a gente vê. Então o pai ia meter uma bola na cara dele. Exatamente. É, esses olheiros aí, eu posso... Como eles não estão assinados, eu posso dar, largar a Loki... Estão assinados sim, não sei de onde não tá assinado. Tem um que não tá. É um só, todos os restos tá. Tá. Quem não tiver e tiver ali de bobeira, taca a Loki pra eles fazerem dinheiro, pô. Vão ficar inchando a morselha. Já pode tacar agora, chegar ali, dá a Loki ali, ó, some. Só volta com dinheiro. A gente falou que tá muito na resenha, eles ficam ali do nosso lado, só pedindo, pedindo, pedindo. Vocês aí eles vão fazer. O que foi que você falou lá da Praça ontem? O que é? O que foi que você falou lá da Praça lá? Hum, 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 sei lá, como foi. Começando mais uma jogada aí do André Play aí, tá ligado? Agora no Minecraft aqui. Ah, f***. Que dó, assim, tio, homem. Deixa o like aí, e se inscreve no canal, ativa o seu nele, tá ligado? Que pariu, mano. Ah, não, de novo, velho. O Zé, na moral, na moral, dá cal, dá cal, mano. Fala, fala. Como é que tu tira esse estilo todo sinistro, seu, tio? Ué, mano, eu já participei da... Esqueci o nome do outro programa, mas... Esquadrão da Moda. Esquadrão da Moda. Esquadrão da Moda, tio? Sim, sim. Mas só ia mulher lá, cara, hein? Ué? E aí, e aí? Edição limitada, edição limitada. Edição limitada, doidão. O cara é sinistro. Como é que era teu nome lá? Ué, o meu nome. Zé? Não, Cauê. Ah, tu era o Cauê, né? Ah, pode que ele fez malhação, né? Sim, sim, eu mesmo. Eu sou um ator também, patrão. Ah, dá uma atuada aí, então. Vamos lá, uma cena de... Vamos botar de ação. Uma cena de ação. Roubando um ônibus, caralho. Você entrou num ônibus, tem que roubar, vai. Abavora, abavora, porra. Bora, vagabundo, seu merda. Bora, rapadeza dessa porra. Eu vou subir com a sua vida, seu... Ai, porra, porra. Caralho, doidão, aí. Eita, porra. Não, aí, toma, aí, toma. Não corre, não, aí, toma. Tão de doido arrombado. Pa, pa, pa. Para, pa, pa, pa. Aí, caralho. Ué, mas você também era vocalista? Não, olha. Sonoplastia? É, e Krankenhausen. É porque não tem a música suspense no fundo, tá legal? Pode crer. Carelli. Ganhou o Nobel da País? Não, não, não. Eu sou humilde, eu não quis ganhar os prêmios que eu mereci. Pode crer, você é humilde? Está parecendo mais um dadinho. Você tem idade em casa ou? Eu quero idade, rapá Boa noite, meu amor Boa noite O que é que você tá rindo? Nada não, fala comigo não O que é? Não, não é isso não Vamos fazer uma aposta aqui, é hoje que a gente vai descobrir se é homem ou se é mulher Se é macho ou fêmea Eu acho que vai ser Vai ser o que? Não binari Aí é foda Oi, meu amor, a grávida mais linda que tem, meu deus Eu acho que vai ser meninis Tá bem? Sim Eu achei que vai ser meninis Meninis É meninis Vai ser o que quiser ser, tá? Se eles conhecem um robô, ele vai ser Exatamente Sim Mas só vai lá, eu já falou que vai ser não binário A única coisa que eu tenho certeza é que vai ser muito lindo, velho Exatamente Tem que ser igual o pai, velho Sim Vocês tem que ir armado, né? Porque sair pra rua aí não dá, né? De boa? Cadê o carro? Qual que é o carro que vocês vão usar aí? Porque agora aqui batem dois corações Exatamente Exatamente Nossa É com a janela aberta É com a janela aberta Sim Tem que sair aquele cheiro lá Pô, aí é foda Tá foda, né? Ah não Cara, doido Dá até gás assim longe Tô grávida, cara Acontece? Eu sei, eu sei Então vambora Cadê? Cadê já? Pega o carro pra fazer a escolta aí, caralho Pega aí, Jessica Aí, meu amor Agora sim Agora sim Cadê? A escolta é a frente e o atrás aí, irmão Vambora, hein? É que eu tô esperando Vai, é Tira seu hospital É que tem o cara atrás já Pode ir, né? Quem tá atrás de tudo, patrão Aí tu vai morrer, irmão Ei, homo, como é que tá? Homem ou mulher? Homem ou mulher? Aí Eu já falei que é não binário Vocês não vão pegar o resultado não, viu? Eu acho que é homem Não vão pegar não Quem vai pegar sou eu Não, vai ser eu Vocês só vão saber não, sou eu Vocês só vão saber não, sou eu Olha aqui pra mim então Olha aqui pra mim então Eu tenho que falar com a doutora isso aí, tá? Chegando lá Tá Vou deixar Olha aqui pra mim aqui, ô, querida O que foi, querido? Pra você aí, rapaz Eu também, ó Eu também sei fazer, ó Olha, a gente tem a mesma tatuagem Aham Esse aqui? Eu tenho mão diferente Quem? Nada Ah, bom mesmo Bom mesmo, ó, rapaz A escoltinha, a escoltinha Ou seja, a gente falaram que tu parece um cantor belo Tá parecendo Por quê? Eu sou bonito? Ah, que você é feio igual a ele Eu sou bonito igual a ele Tio É Ó Ó Tá comendo, tio Vai, 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 vai Nessa entrada Calma, GB Calma, desesperado Calma, calma 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 Não, relaxa, relaxa Não dá, velho A gente vai fazer um caminho diferente, hein Tá Passa direto do hospital Calma Meu amor O Zé tá com voo Ainda mais um velho Meu vô também era até te conhecer Vou ser uma velha Vou ser uma velha Beleza Tomara que esteja de boa Tomara que esteja de boa Tá Tá chegando Deve tá pichado Tá, tá, tá Conseguindo ver? Ai, que lindo Tá conseguindo ver? Ai, que lindo Ai, sim Parabéns Ai, ele é muito lindo Ai, tem dor do lado Agora que eu vi Parabéns, patrão Tá vendo, amor Tá vendo? Ai, amor Que lindo Gostou? Sim Agora vamos descobrir Se é macho ou fêmea, carai Eu já falei que não é um cachorro É humano Ah, tá bom Amor, eu acho que tu é o último romântico Será? Sim Eu acho que sim O Zé falou O Zé tá me xingando aqui Aí é foda Eu acho que o Zé não tá recebendo amor do meu vô Eu tô achando que isso aí foi uma porcaria, segundo o Zé Não Aí é foda O Zé não é romântico Ele falou que ficou uma merda Ele falou? É porque não foi pra ele Ele deve estar com ciúmes Mas eu acho que o vô vai fazer pra ele hoje, amor Na moral, velho Na moral, velho Na moral, se aquele velho meteu uma pichação pra tu, Zé Eu vou morrer de rir, velho Na moral, eu acho que vai rolar, velho Eu acho que vai rolar pichação pra você, velho O Zé é um s2 é, velho Na moral, velho Eu vou te conviver com a vida dele, não tô nem brincando Eu quero que vocês se lasque Eu vou falar pra quem vai pichar teu nome arrombado Sim Fica me zoando aí, sou trouxa, pagodeiro Agora vou subir aqui, né? Não tô te zoando Não tô te zoando Estou apenas brincando Ah, parabelo Entendi Oh, Smurfette Vai com calma aí, né? Que fofo, mano Top Rapaziada, tá ligado? Vocês estão armados Então agora é... Com tensão aí, de longe, né? Deixa eu abrir a porta para a madame Olha o outro lado, né? Vou olhar aqui Abre a porta, caramba Puxa a maçaneta, rapaz Que moleque esquisito, velho Que trouxa do caralho Oi? Eu vi uma mulher voando bem ali Deve ser... Deve ser a Super Grill, não? Super Grill? Eu acho que sim Super Grill É fêmea ou macho? É fêmea ou macho? É fêmea ou macho? É macho ou é fêmea? Elodelo É o quê? É eles Elodelo Elodelo? Que porra é isso, velho? Não binário É o nome neutro A doutora tá aí, a doutora tá aí, ó Ai, até que enfim Aí, caramba Vamo lá, meu amor Não dói isso que eu vou fazer, né? Agora fiquei pensando Oi? Não dói, né? Não sei o que que ela vai falar Olá, querida doutora Ela tá atendendo, ela tá atendendo Vamos esperar ela Eu passo só um minutinho, tá bom? A senhora tá com a cara de quem tá desocupada? Não, eu não Um minutinho pra vocês, tá bom? Vai dar, esse é Vamos guardar na recepção, por favor Vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá O Zê, mete o pé, mete o pé Eu vou beber água, ele sobe aí, tá? Ah, não, eu meti só o K1, eu tô dentro do carro. Boa, 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 se esconde aí, fica aí. Na moral, na moral, na moral, essa é aquela doutora... Não, é o cara que pediu, é o cara. Médico, vou matar também. Não vou matar ninguém não, caralho. Tá entrando numa lista já. É que você parece que instiga isso nos outros, velho. Caralho, isso incomoda a gente demais, irmão. O médico tá puto, fi. Ô, cidadão, me acompanha aqui, o seu que tá de cabelo no verde, por gentileza. Ah, pra quê, doutor? O que a gente fez, doutor? Por gentileza, só o seu. O que a gente fez, doutor? Meu Deus do céu, não vai tirar nada. Não, não vai tirar nada, vamos perguntar agora. Tá bom, tá bom, doutor. Não vai sair nada daqui, não vai. Não vai sair nada, vamos só tocar no parmaquistrola. Sim, sim, sim. Dá pra falar, doutor. Ah, fica andando, pô, daqui dá pra falar também. Conhecia aquele cara lá? Conheço, conheço bem. Qual que é o seu nome, cidadão, pra gente ver? Tonhão. O senhor conhece o sujeito aí que tava aí dentro do hospital? Conheço. Qual que é o nome do sujeito? Não faço nem ideia. Eu só conheço. O que aconteceu, cidadão? Vi, vi, vi. Não entendi qual que é a do... Não, não. Não rolou nada disso aí, não. O médico tá meio doidão aí. Acho que é muito trabalho, estresse. Então, cidadão, o que acontece? É que foi informado pra gente que o senhor chegou com o sujeito aí que tava fazendo desacato. A gente queria só conversar com ele, mas mesmo só correndo, não entendi porquê. Não sei se ele é incapaz de assumir os B.O. dele, não sei o que tá acontecendo. É que ele é meio idiota, ele é meio idiota, né? Sim, sim. Já que o senhor sabe disso, eu aconselho o senhor não ficar falando que tipo de pessoa, não. Não, não, não. Mas é gente boa, é gente boa, doutor. É que o médico não tava no bom dia aí, ele não entendeu direito. Beleza, cidadão, eu tenho o nome do senhor aqui, o da senhora. Se o senhor encontrar com um sujeito, por gentileza... Sim. Informa ele pra ele não sair correndo, não. Sim, não, eu vou falar pra ele ir lá na PRF e conversar com o senhor. Puta que pariu, Indy, só faz merda, velho. Ué, eu vou ser preso pelo que juro, né? Por nada, porra, mas é que você correu, você é idiota. Não, é. Dizendo que é desacato, desacato. É, ele quer representar contra tu, velho. Desacato? É, que você falou que o hospital é de clandestino. Não, peraí, pode. Eu não sei se o médico não tava no bom dia hoje, não. Você se ferrou, velho. Vou subir pra vida dele, vou acabar com a vida dele. É, vamos lá? Vamos lá, vamos lá. Prontos? Sim, sim, sim. Então vamos lá. É hoje, é hoje. Só elas. Ah, bonito. É, só o valentão aí, né? É, ele tá bem bravão aí, tá? É, bravíssimo ele. Qual a periculosidade. Bom, irmão. Vamos lá fora, conversar lá. Bora mesmo, hein? Tá preparado pra ter um macho ou uma fêmea, papai. É, exatamente, tá ligado? Tem que vir cinco, pelo menos. Cinco. É, pegar no copo, levar pra passear. Exatamente. Ensinar, educar. Sim, isso aí é fácil, pô. Eu sou inteligente, caralho. Sim. Olha, por esse tamanho, deve ter um seis aí dentro, hein? Não, deve não, doutora. Eu não tenho estrutura óssea pra comportar mais de um. Ah, eu vou passar um gelzinho, tá? Esse gelzinho, ele é quentinho, tá? Não é gelado. É quentinho. Nada de agulha, nada de agulha, né? É, né, sem agulha, bem tranquilo, não dói. Ah, bem tranquilo, tá de boa, tá de boa. O que é isso, velho? Vamos ver se a gente vai conseguir ouvir o batimento. Sim. Mano, tá parecendo um remix de falar que é... Então? Tá agitadinho, ele. É, então, na verdade... É, eu não tô escutando, galera. Pelo barulhinho aí que tá fazendo, tá? Eu acho que não é só um não, tá? É o quê? Oxi. É isso, é cinco, caramba. É o quê, doutora? É cinco. É o cinco, a senhora ia falar? Não, 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 calma aí, vamos ouvir. Misericórdia. Amor, o que que tu fez comigo? Ah, eu fiz o que tinha que fazer, caramba. Nem te conta. Jesus amado. Olha, não é só um, tá? Já te aviso. Opa, é isso aí. Tem 90 aí dentro, meu Deus. Tomara que eu sou mais dois, pelo menos. Olha, eu tô com a camiseta aqui, ó. É dois corações, o meu e de um. É, não. É, não, são três, tá? Você vai ter gêmeos. Eita, é isso, caralho, gêmeos. É, é isso, caralho. Não falaram um. Falei, falei, caralho. É isso, arrombado. Mas e aí, aí mesmo, né? Esqueci que não podia falar. Que isso, o... Meu, o que? São gêmeos, tá? Uma bilolia pequenininha podia fazer dois. Tem dois coraçõezinhos aí. São gêmeos. Meu Deus, eu preciso trocar essa blusa. Caralho. Será que vai vir dois Ronaldo? Ou duas Xuxa? Aqui eu já sei, porém, né? O nosso combinado é pra eu não falar pra vocês. Só quem vai ficar sabendo aí o que é a Yumi, tá bom? Tá bom. Ai, meu Deus. Apatia, apatia. Eu tive o trabalho todo. Eu posso levantar, doutora? Pode, pode levantar. Não, deixa quieto. Confio, confio. Confio da tua companheira aqui. Minha camiseta tá errada. Tá certo, tá certo sim. A gestação, ela já tá bem avançada, tá? Amanhã já nasce. Geralmente são 38, né? É 39, 40 semanas aí, tá? Gêmeos, normalmente, umas 38, 39 aí é o máximo, tá? Meu Deus. Tá próximo então, hein? Menos de... Meu amigo. Mas meus parabéns aí aos papais. Muito obrigado. Já temos padrinho? Obrigado, doutora. Ainda não. A gente não pensou ainda. Realmente. É, a gente tava decidindo o nome pra um, três, dois. É que foi tão rápido, né? Parece que foi de um dia pro outro, é isso? Parece que foi ontem, doutora. É, dois. Mas foi muito rápido. Sim. São dois bebês aí, tá? Meu Deus do céu. É isso, caralho. Queria cinco, mas tá bom. Dois tá bom, né? Então, depende. É genética, né? Às vezes pode parecer com o pai, pode parecer com a mãe, pode parecer com o vô. Ah, ué, ué, ué. Ah. Acontece. Mas vem dois, ó. Você tem uma chance de um parecer com você e um com ele. Entendi. Essa porra. Entendi. Vou carregar o tempo todo para ir para parecer com o pai. Ué, ué. Não, vida. Porque, pô, tinha que puxar por mim um pouquinho, né? Não entendi. Só você só, né? Não. Pode parecer com o pai com característica da mãe. Entendi. Tá ligado, né? Um começa a chorar, já puxa o choro do outro também, ué? Não, não, pai. Não, pai. Ai, Deus rebaixo. Eles vão ser tranquilos, vão ser tranquilos. Claro que vão. Nós é de boa, né? Que isso? Já fez até um negócio aqui, ó. Chá revelação, é isso? É isso, pai. Caramba. Eita, caralho. Que que é isso? Ficou lindo, hein? Ficou bonito, né, doutora? Ficou lindo. Muito obrigada, muito obrigada. Não foi o que fiz, mas eu acabei de ajudar a pessoa. É, papá cabeça de campo de futebol? Que que é isso? Ai, que... Meu Deus do céu. Eu vou encaminhar para a Yumi o sexo, tá? Dos bebês. Mas a outra parte do exame é o caminho para você, tá bom? Que são outras informações. Fechou, doutora. Tá bom? Tá bom. Foi. Zé falou se puxar a minha, a criança vai sofrer bullying. Aí, ó. Por quê? Falei o quê? Falei o quê? Para de falar as coisas, Zé. Tu precisa muito arranjar uma namoradinha. Muito obrigado, doutora. Muito obrigado. De nada, por nada. Aí a gente se encontra com ela, por ter um filho, né? Sim, sim. Ela vai sentir a dor aí. Exato. A gente vem correndo para cá. Vocês correm para cá. É a senhora que vai fazer meu parto, né? Sim, sim. É isso. Maravilha. Você arrombado do caralho, velho. Quase ainda faz eu ter que ir para a porra do presídio por causa de você. Por quê? Por quê? Por quê que aquele trouxa me puxou para conversar lá fora? O policial do caralho. Eu não estou te comendo mais, pô? Caralho. Caralho. Ele está assaltando junto, mano. Tem 100 armas, 100, não. Ele está de casa na fora. O que eu estou assaltando? O cara está roubando muito mais. Estou roubando pessoas juntos. Olha a discussão do fone. É que ele está com o seu filme também, né? Aí tem a mão de obra. Muito obrigado. Quem trabalha foi ele, meu amor. Ele não recebeu nada, não, né, pô? Ele não recebeu nada, não, né, pô? Entendi, mas é porra nenhuma. É, não é, não? Aí ficou de graça, pô. Não sabia que isso aqui era caninante, né? Não é, não? Entendi, foi a narca que você falou, arrombado. Aí, meu querido. Valeu, chefe. Agora, só tira o motor daquele carro lá, doutor. Você vai tirar o motor dele, mano? É. Cara, o Unin está muito bem, mano. O Unin está bonito, né? Está bonito, mano. Está precisando de um limão, um limão de silêncio, tá ligado? Está ligado? Parece um limão. Quanto é que ficou isso aí, pai? Ficou mil, topo. Deixa eu fazer o motor aqui. Não vou ficar de brinde, né? Ah, agora sim. Agora eu sou de boa, pô. Obrigado, gente. Valeu, 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 irmão. Vai lá, meu amor. Aí, strike. Strike, 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 strike. Nossa senhora, véi. Vai, vai, vai. Mais uma só. Tem que acertar aquela... Ué. Ué. Ué, 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 ué, ué. Ué, ué. Ué, ué, ué. Vai, vai, strikezão, hein. Strike, ó. 3, 2, 1. É agora. Vai. Strike. Lurin chegou. Mentira. Foi strike. Foi strike. Não foi, não. Isso daí tá roubando, cara. Vai, tem que derrubar aquela lá, vai. Droga. Meu Deus, véi. É difícil, mano. Parece fácil. Não tem como tu mirar, a minha mão não mira direito. Já era, já era. Tem que resetar, aí. Resetou, vai. Consegue jogar? Eu não. Tem que ser strike de primeira, ó. Ó. Caraca, que strike doido, fi, ó. Eita. Mas já é da 8 horas, a gente pode voltar? Espera escurecer, né? Pô, uma 8 horas é o que, irmão? Ah, tá entardecendo. Puta que coisa. Tá na hora de verão, fi, ó. É, a noite já escureceu. Inverno, inverno, eu acho. Sei lá, foi. Porra, seu... Tomara que isso aí seja o melhor coisa que vocês fizeram na sua vida, irmão. Já tô muito tempo fora da favela, hein. Você só arrumando um plano pra me tirar do chefe da favela? Calma aí, patrão, calma aí. Rapidão, rapidão. Ih, eu não posso entrar na minha favela, porra. Chega aqui na frente e fica parado na frente. É sua, cara, mas calma aí. Os caras tão arrumando a gola pra me tirar, hein. Eu vou passar por cima deles com o carro, hein. Sim. Parar por aqui? É, eles vão pegar capuz lá por aí. Ih, caralho. Vamos pegar o quê? Vamos botar capuz na cabeça. É o que eles tão falando. Tá, eu vou pegar isso agora. Ah, você é assaltado agora? Acho que não. Ah, o que tá acontecendo aí, doidão? É, tem que encapuzar. Surpreendido, surpreendido. Encapuzar o caralho. Eu desço? É, os dois. É, eu acho que o filho também é teu, né. Eu tô um pouco preocupada. É, ou a gente vai perder a favela, vai começar tudo de novo. Eu tô grávida? Amar, amar. É, eu não sei, tá ligado. Mas eles vão poupar, né? Eles conhecem muito bem. Pois é. É, pelo menos os filhos vivos aí, né. Podem aqui, podem aqui. É, sei lá, parece que vocês tão querendo dar um tiro em nós. Doidão, pode subir em cima do carro aí, esses dois. Claro, sei que eu sou bem. Patrão, com cênis preto, patrão, cênis preto. Caralho. Aí. E aí, tão preparado, tão preparado, porra. É agora que a gente vai descobrir. É agora, caralho. Vamos ver então, hein. É agora, porra. É agora, é agora. É macho ou é fêmea? É macho ou é fêmea? É macho ou é fêmea? É macho ou é fêmea, caralho. Vamos ver, hein. Calma, tu vai. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Quando eu vir, eu tô me ouvindo, eu tô gritando. Vai. Contagem, é contagem. Vai, vai, vai. A cor que aparecer, os dois, hein. É o resultado. É o resultado, tá ligado? Tá. Um mais um igual a dois. Vai. Aê, caralho. Vai, é macho ou é fêmea, caralho. Dá um pra comemorar? É isso, caralho. Vai, caralho, atiro, atiro, atiro. Boa. É isso, porra. Caralho, tá bom, tá bom que tá caro, tá bom que tá caro. Parabéns, 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 parabéns. Parabéns, parabéns, parabéns. Parabéns, parabéns. Estão de cara. Ai, eu não consigo subir mais, você tá muito grande aí. É um mini eu e um mini-mini tu. Sim. Ele vai ser trans? É dois, menino, é esse. É dois, é dois. É dois, é dois, é uma menina. É dois. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Valeu, cara. Agora sim, hein. Moda, ó. Negócio que você tem no celular. Peguei. Boa, padrão. Deixa eu ver. Ai, tem dois. Olha lá. Eu tô vendo, eu tô vendo. Eu vou chorar. Ai, vou chorar. Que coisa mesmo. Pô, como é que consegue ver alguma coisa ali, doidão? Onde tá o pintinho dele? Eu não sei. Pô, pô, não é no grupo aí. Pode parar de parar. Meu Deus, o pintinho dele é minúsculo. Eu não tô vendo. Tá comigo não, irmão. Parabéns. Parabéns. Pera, eu acho que tá errado, é menina. Será que é dois, menina? Não, é um menino. É um menino e uma menina. Não tem pintinho. Eu vou mandar, não, Júlio. Dá o azul na foto aí pra vocês vejam. Deve ser o que o Zé falou, não? Não me darem. Max Carvalho da Silva e Mel Carvalho da Silva. Esse os nomes? E aí? É, depois de vários os nomes aí, chegando a falar de Gertrudes, Abigail, Benedita, Etevalda. Chegamos em Max e Mel. Eu acho que é melhor, né? Max e Mel. Exatamente, então é isso aí. Eu fui chorar, cara. É isso, caralho. Esses dois nomes. Sim. Sim. Agora tem que arrumar, como é que registra, né? Super Max e Doce Mel. Exatamente. Super Max. É isso, caralho. Vai ser da Fórmula 1, caralho. Super Max. Super Max. Super Max. Super Max. Transcrição e Legendas Pedro Negri